Então galera, vou trazer aqui pra vocês uma opção de uma arma de uso permitido É um 38 SPL Mas filma aqui, Edniz, rapidinho só pra mostrar É um 38 que parece muito com um 357 Esse aqui é um 608 357, né? De 6 polegadas E esse aqui é um 838 de 6 polegadas também E visivelmente a gente não consegue achar diferenças, né? Entre os calibres E até hoje eu consigo perceber que a galera Quer continuar tendo acesso a esse tipo de arma Principalmente pra ter acesso a uma arma com esse perfil aqui Uma arma daquela que mata vampiro, caça androide, enfim É basicamente por esse motivo, tá? Porque até pra portar essa arma aqui Pelo tamanho dela se torna um pouco difícil E aí a gente continua tendo como opção de mercado Esse revólver aqui, o 838 Ele tem duas versões, a de 4 polegadas e essa de 6 polegadas Eu particularmente, mesmo depois de algum tempo, né? Vi várias armas, mesmo depois de algum tempo já atirando, indo a diversos lugares Eu nunca tinha visto um revólver desse aqui no calibre 38 Já tinha visto vários 357 Inclusive o 357, o inox, o inox brilhoso É muito parecido com esse aqui, tá? Mas esse aqui é um calibre 38 É um armão Não tem muito que a gente ficar falando De... Ah, ele é isso, ele é aquilo Até porque não é uma arma nova Mas... Vamos falar igual meu amigo Eduardo Azeredo Vamos atirar Porra! Então galera, vamos efetuar alguns disparos ali no alvo metálico Ele deve estar ali, pra nego não falar Deve estar quanto? 15 metros? 10 metros, Adilício? 15 metros, mais ou menos 15 metros A gente tem um plate metálico ali a 15 metros, aproximadamente Então eu carreguei aqui com 8 munições de recarga E vou fazer os disparos ali pra gente ver a assertividade do revólver, né? E ter o prazer de estar utilizando uma máquina fabulosa que nem essa aqui, tá bom? Vamos lá, puxar QT É isso aí Então galera, vocês puderam perceber ali Eu acho que eu perdi 1 ou 2 disparos Eu não sei exatamente De 8, 1 ou 2 disparos O alvo está 15 metros Mas eu fiz o mais difícil Como muita gente que eu vejo aqui atirando com revólver Não faz Eles puxam a arma da ação simples Onde o gatilho tem um peso muito menor E eu estava efetando o disparo da ação dupla Onde o peso do gatilho é muito, muito, muito Mas muito maior do que o normal, tá? E consegui ter essa assertividade aqui Enfim Deixe nos comentários aí o que você achou a respeito da arma O que você achou a respeito do atirador Estou curioso para saber isso aí, tá? Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se você achou a respeito do atirador E até o próximo vídeo, se você quiser